Leicinho Show Hoje me encontrou, dormindo na calçada No lua que foi ela, que me deixou assim Agora minha vida, está quase no fim No lua que sem ela, eu não tenho alegria Pois sua companhia, é tão vital pra mim No lua que sem ela, eu não tenho alegria Pois sua companhia, é tão vital pra mim Lua que clarei no céu da madrugada Hoje me encontrou, dormindo na calçada No lua que foi ela, que me deixou assim Agora minha vida, está quase no fim No lua que sem ela, eu não tenho alegria Pois sua companhia, é tão vital pra mim No lua que sem ela, eu não tenho alegria Pois sua companhia, é tão vital pra mim Leicinho Show O que galera? Ai eu conheci o show aí No balanço do shot Só alegria galera Olha eu aqui de novo Ai Tchau, tchau Vamos dançar Me manda uma mensagem dos seus avisados Estou esperando você me chamar Me manda um beijinho com cara de amor Provocando, seduzindo, me chama que eu vou Me manda uma mensagem dos seus avisados Estou esperando você me chamar Me manda um beijinho com cara de amor Provocando, seduzindo, me chama de amor Você me disse que sou tudo de bom Que a minha foto do perfil tá bem Quero chamego na real contigo Mas eu estou longe de você, meu bem Agora chora querendo me ver Dizendo frase pra me convencer Fazendo cala de apaixonado E eu aqui do outro lado Querendo te ver Me manda uma mensagem dos seus avisados Estou esperando você me chamar Me manda um beijinho com cara de amor Provocando, seduzindo, me chama que eu vou Me manda uma mensagem dos seus avisados Estou esperando você me chamar Me manda um beijinho com cara de amor Provocando, seduzindo, me chama de amor Você me disse que sou tudo de bom Que a minha foto do perfil tá bem Quero chamego na real contigo Mas eu estou longe de você, meu bem Agora chora querendo me ver Dizendo frase pra me convencer Fazendo cala de apaixonado E eu aqui do outro lado querendo te ver Me manda uma mensagem dos seus avisados Estou esperando você me chamar Me manda um beijinho com cara de amor Provocando, seduzindo, me chama que eu vou Me manda uma mensagem dos seus avisados Estou esperando você me chamar Me manda um beijinho com cara de amor Provocando, seduzindo, me chama de amor Cheguei de novo Olha que nega, 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 nega Eu fiz esse swing pra você dançar pra mim Tá ficando famosa, pois eu tô chegando Eu fiz esse swing pra você dançar pra mim Tá ficando famosa, pois eu tô chegando Olha que nega, 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 nega Boa do caralho, essa nega Quando mexe, assim mata papai Olha que nega, 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 nega Boa do caralho, essa nega Quando mexe, assim mata papai Olha que nega, 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 nega Boa do caralho, essa nega Quando mexe, assim mata papai Eu fiz esse swing pra você dançar pra mim Tá ficando famosa, pois eu tô chegando Eu fiz esse swing pra você dançar pra mim Tá ficando famosa, pois eu tô chegando Olha que nega, 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 nega Boa do caralho, essa nega Quando mexe, assim mata papai Olha que nega, 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 nega Boa do caralho, essa nega quando mexe, assim mata papai Olha que nega, 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 nega Boa do caralho, essa nega quando mexe, assim mata papai Olha que nega, 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 nega Boa do caralho, essa nega quando mexe, assim mata papai Falei, fijo, no balanço do shot No balanço do shot, só alegria Não encontro amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou passar a madrugada Vou procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só quero é voltar Vou viver com esse amor Não encontro amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou passar a madrugada Vou procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou ficar a minha vida Vou viver a minha vida Vou ficar a minha vida Esquecer o que passou Só quero é voltar Vou viver com esse amor Leicinho Show Leicinho Show, o balanço do shot, galera Todo mundo dançando molinho, molinho comigo aí Eu vou pegar essa morena, molinho, molinho Eu vou pegar essa loirinha, molinho, molinho Eu vou pegar essa grandona, molinho, molinho Eu vou pegar essa baixinha, molinho, molinho Molinho, 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 molinho Eu vou pegar essa morena e fazer assim Eu vou pegar essa loirinha e fazer assim Eu vou pegar essa morena, molim, molim Eu vou pegar essa loirinha, molim, molim Eu vou pegar essa grandona, molim, molim Eu vou pegar essa baixinha, molim, molim Eu vou pegar essa morena e fazer assim Eu vou pegar essa loirinha e fazer assim Eu vou pegar essa morena e fazer assim Eu vou pegar essa morena e fazer assim Molim, 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 molim Molim, 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 molim Molim, 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 molim Eu vou pegar essa loirinha e fazer assim Leifincho, no balanço do short Bebim, 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 bebim Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando forrozinho Encoço na parede pro meu som derrubar Tá todo mundo bebo na porta do bar Não bagunçada nada Caindo e levantando a mulherada Rebolando o beba na porta do bar Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando forrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando forrozinho Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando forrozinho Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando forrozinho Bebão, 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 bebão Comendo água e dançando forrozão Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando forrozinho Encoço na parede pro meu som derrubar Tá todo mundo bebo na porta do bar Não bagunçada nada Caindo e levantando a mulherada Rebolando o beba na porta do bar Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando forrozinho Bebão, 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 bebão Comendo água e dançando forrozão Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando forrozinho Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando forrozinho Bebão, 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 bebão Comendo água e dançando forrozão Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando com o rosinha Comendo água e dançando com o rosinha Vamos dançar menina Ela tá zangada, não tá comendo, só tá bebendo, só tá bebendo Ela tá zangada, não tá comendo, só tá bebendo Tá esmagrecendo pra ficar de boa Cerveja nela, cerveja nela, cerveja nela pra ela ficar de boa Cerveja nela, cerveja nela, cerveja nela Ela não tá comendo, só tá bebendo Tá esmagrecendo, só tá bebendo Ela tá zangada, não tá comendo, só tá bebendo Só tá bebendo, ela tá zangada, não tá comendo Tá esmagrecendo, só tá bebendo pra ela ficar de boa Cerveja nela, cerveja nela, cerveja nela pra ela ficar de boa Cerveja nela, cerveja nela, cerveja nela Diretamente do Estúdio R Music pra todo o Brasil Mais um sucesso Você pisou na bola, agora chega Eu sou mais dependente de você Eu vou virar o jogo dessa mesa O que passou, passou, vou te esquecer Eu não quero nesse amor O que me faz tão mal Eu não quero me machucar E nem me magoar Mais uma vez Eu vou viver o mundo De forma diferente sem ti E sabe onde eu volto a sorrir Vai doer em mim, mas tô fora Esse amor implacável É ferro, é fogo no meu coração Tô mandando embora essa paixão Tô fora Você pisou na bola, agora chega Não sou mais dependente de você Eu vou virar o jogo dessa mesa O que passou, passou, vou te esquecer Eu não quero esse amor Que me faz tão mal Eu não quero me machucar Eu não quero me machucar E nem me magoar Mais uma vez Eu vou viver o mundo De forma diferente sem ti E sabe onde eu volto a sorrir Vai doer em mim, mas tô fora Esse amor implacável É ferro, é fogo no meu coração Tô mandando embora essa paixão Tô fora Amor de Olino Em Mara Rosa Um abraço do dois Vou chamar a mulherada pra dançar forró Tá todo mundo doido Arrochando um novo Convidar essa menina pra curtir meu som A noite inteira Só forró do bom Puxo, pole, sulfoneiro E não para de tocar Forró aqui na roça Vai até o sol É a puxa, pole, sulfoneiro Forró do interior O sol já raiou E o forró continuou Forró gostoso Tem mudado Vem manhoso E é grudado E no trupeiro só E vem de dentro Vem pra cá Você também Forró do miudinho Forró do cheio Dançar na roça É assim É bom demais Devo meu tempo Que não volta mais Eu e meu pai Nós era sofoneiro Tocava sem parar Só pra ver Eu desmantê-lo E almoçava Suava camisa Dançava o tempo todo Mas faltava água logo E o dono do rancho Jogava água no chão Pra pagar a poeira E não ficar subindo pó E o dono do rancho Jogava água no chão Pra pagar a poeira E não ficar subindo pó E o dono do rancho Jogava água no chão Pra pagar a poeira E não ficar subindo pó E a galera toda dançando assim ó Tchau Tchau Uh Vou chamar a mulherada pra dançar Forró Tá todo mundo doido Arrochando o novo Convidar essa menina Pra curtir meu som A noite inteira Só forró do bombuxo Forró do sofoneiro E não para de tocar Forró aqui na roça Vai até o sol É a puxa Forró do sofoneiro Forró do interior O sol já raiou E o forró continuou Forró gostoso Bem grudado Bem manhoso E é grudado Não E no tropeiro só E vem de dentro Vem pra cá Você também Forró do miudinho Forró do cheiro Pensa na roça É assim É bom demais Devo meu tempo Que não volta mais Eu e meu pai Nós era sofoneiro Tocava sem parar Só pra ver Eu desmantei-lo E a moçada A sua vaca mesmo Moçada o tempo todo Não faltava água logo E o dono do rancho Jogava água no chão Pra pagar a poeira E não ficar chovendo pó E o dono do rancho Jogava água no chão Pra pagar a poeira E não ficar chovendo pó E o dono do rancho Jogava água no chão